O que é a confluência de pessoas de tantas origens diferentes? Inicialmente, eu acredito que a confluência de pessoas de tantas origens diferentes trará realmente experiências múltiplas para a nossa cidade. O Belo Horizonte, pelo próprio espírito do povo, é um povo tranquilo, é um povo acolhedor. São pessoas que se envolvem com facilidade, mas que têm um modo de vida muito próprio. Então, eu acho que a vinda de pessoas de tantas nacionalidades, trazendo experiências tão variadas, o incentivo na área de serviços, a preparação que a cidade faz para aumentar a sua capacidade para receber essas pessoas, eu acredito que trará realmente resultados muito positivos para a cidade. Então, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, com o conhecimento de tantas outras questões que serão naturalmente compartilhadas com a nossa população, serão, de fato, eu acho que elementos agregadores, geração de valor para a cidade, para o município, enfim, eu acho que para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.